Olá, meus amigos, minhas amigas, que a paz de nosso Mestre Jesus, o nosso amigo, o nosso guia, o nosso modelo, nos abençoe, nos ampare, nos ilumine em mais uma oportunidade que estamos tendo de falarmos de paz, falarmos de amor, falarmos de serenidade, é o que precisamos para o dia de hoje. Quem de nós não precisa de sossego mental? Quem de nós não precisa de equilíbrio nas decisões? Então que a mensagem de hoje, simples, humilde, possa trazer-nos o necessário. A frase de hoje é de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier contido no livro, Dia a Dia, com Chico e Emmanuel. Crise é o teste da fé que afirmamos possuir. Crise. Crise no casamento. Crise na economia doméstica. Crise no relacionamento interpessoal, no ambiente de trabalho. Crise na mediunidade. Crise na fé. Crise na religiosidade. A crise, ela pode aparecer ao longo de vários momentos da nossa existência. E ela pode também trazer consigo grandes e valiosos ensinamentos. A minha crise existencial, a minha crise conjugal, a minha crise familiar, ela terá o tempo que eu determinar a ela. Quanto mais orgulhoso eu for, quanto mais dono de si eu for, mais tendências terei a perpetuar, a prolongar, a aumentar e potencializar as minhas crises. Ao passo, que quanto mais humildade, mais serenidade, mais introspecção, mais fé, mais confiança em Deus, mais amor perante a vida, mais caridade perante o próximo, mais se colocar no lugar do outro, menores serão as minhas crises. O tanto que a crise afetará a minha vida, dependerá do tamanho e do espaço que eu der a ela. Lembrando que depois que eu falo para os outros, depois que eu ajo, depois que eu penso, é muito cômodo eu chegar e falar, ó, você me perdoa? Foi num momento assim, foi num momento acolar. Ah, pode ser que a outra pessoa, magoada conosco, não tenha condições naquele momento de nos perdoar. Então temos que tomar muito cuidado com os altos e os baixos que todos nós passamos numa mesma existência. Nenhum de nós está alheio às dificuldades, nenhum de nós está alheio às lutas, nenhum de nós está alheio aos momentos difíceis. O que podemos hoje fazer de diferente é, com o conhecimento que nós temos, viabilizar uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de ser. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nela, mas pensemos agora. O que podemos hoje fazer de diferente é, com o conhecimento que nós temos,